Olha só, no Rio Grande do Sul, um grupo de indígenas guarani criou um coletivo de comunicação para valorizar a cultura e a luta do povo. O coletivo acaba de divulgar nas redes sociais um vídeo para denunciar o genocídio do povo caiová no Mato Grosso do Sul. Por acreditar que a cultura e a luta dos povos indígenas não estão presentes na mídia brasileira, um grupo de jovens guaranis Mimbiá se reuniu há cinco anos e decidiu criar um coletivo para divulgar as questões indígenas. A comunicação começou com uma roda de conversa entre lideranças do município de Guaíba, Apelotas, onde uma das lideranças falaram sobre a comunicação, de como poderia ter também alguns jovens indígenas que poderiam estar contando a sua cultura, as necessidades e a dificuldade que passam, a realidade do povo guarani nas suas aldeias através da internet. O coletivo Query, que em Guarani quer dizer equipe, começou com duas pessoas. Hoje já são nove integrantes. A comunicação no Brasil não representa os povos originais. A minha ideia não é notícia no Jornal Nacional. O herói na novela das oito não se parece comigo. Eu quero comunicação com a minha cara. Por isso sou Query. O grupo Query preparou um novo vídeo, feito em Guarani com legendas em português, para denunciar o genocídio dos guarani caiová no Mato Grosso do Sul. De acordo com um conselho indigenista missionário, dos 70 indígenas assassinados em 2014, 25 eram caiová, uma das etnias indígenas com maior população em território brasileiro. Em junho de 2016, um ataque de fazendeiros e seguranças em uma aldeia no município de Carapó, no Mato Grosso do Sul, deixou os sete indígenas feridos. Esse vídeo que nós fizemos é nosso apoio a todos os guarani caiová do Mato Grosso do Sul, que estão lutando e sendo assassinados pelos fazendeiros pela nossa terra. Resistimos e vamos continuar resistindo. O vídeo do coletivo indígena Query sobre o genocídio de índios no Mato Grosso do Sul pode ser visto na página do grupo no Facebook, que é o Comunicação Query. Mato Grosso do Sul